O que você acha que esse também foi um momento forte? Que impacto isso tem? Quer dizer, como o Janones escreveu aqui, será que o grande público não tinha visto isso? Impacta? Eu acho que também tem o fato de as pessoas esquecerem muito rápido algumas coisas, né? Então, a gente está aqui já sem máscara, como se... pandemia, em vários fatores. Primeiro, tem isso. Segundo, tem sim uma questão, e a gente está falando aqui sobre os números e sobre todo esse espectro que a televisão aberta alcança em relação a uma transmissão de internet, a uma live, né? Então, certamente, há muitas pessoas que não tinham visto essa cena, ou que não conheciam esse episódio, que tomaram conhecimento disso agora, ou puderam refrescar sua memória em relação àquele momento grotesco em que ele realmente imita pessoas com falta de... a gente tem aí todos os amigos que foram vítima fatal da Covid, então é muito forte realmente você trazer esse momento à tona, e é mais forte ainda o fato de ele tentar negar, e ele tenta negar e ela diz novamente que foi em seguida para dizer, ela não está desmentindo o que foi dito. Vamos deixar claro que nós estamos afirmando que o senhor fez isso, né? Precisou voltar o tema três vezes porque ele tentou dizer que não fez aquilo. e o que me choca é que não é uma declaração textual, né? É uma declaração em vídeo. Então, isso foi dito em vídeo, é facilmente resgatado por qualquer pessoa, e foi a primeira coisa que foi feita depois da entrevista. Todo mundo tentou trazer à tona essa live dele, mais de uma, em que ele imita com deboche pessoas com falta de ar. Me espanta muito que as pessoas vejam agora a falar que o William Bonner foi debochado, né? Tendo sido atacado, ele é... O sorriso do William Bonner, que eu até estampei num comentário que eu fiz, vem depois de ter sido acusado de fazer, de cometer fake news, né? O primeiro golpe do Bolsonaro parecia até uma coisa, realmente, como disse o Josias, ele seguiu os preceitos do Media Training ontem. Então, a primeira coisa dele foi tentar acusar o Bonner de mentir, e aí o Bonner responde com aquele sorriso debochado, né? Elegante, na minha opinião, não é nenhuma coisa fora do tom, é uma maneira muito elegante de reagir a uma acusação como aquela. E, no entanto, ele não consegue reconhecer o deboche dele a uma questão... Foi um momento de pico da pandemia, nenhum sinal ainda de vacina, e ele debochando de pessoas com falta de ar, tendo feito isso em vídeo, e tem várias coisas que ele tenta negar que estão registradas em vídeo. Então, isso me espanta bastante. Eu não sei se contando com o fato de as pessoas não terem visto, ou se contando com o fato de que a palavra dele está acima das imagens. Eu não consigo entender muito essa filosofia do Bolsonaro.